Primeiramente é importante que você saiba que aqui tem um papel com algumas anotações feitas Que nós mágicos chamamos de previsão Uau É, incrível, né? E eu vou deixar essa previsão o tempo todo aqui No ângulo de visão de vocês Ou se você quiser, você pode segurar o papel Quer segurar? Eu vou precisar mexer? Vai Então deixa aí Deixa aí Eu tô de olho ali É, não deixa eu encostar Se eu chegar pra parte e você vai Tá, dá um beco Entendeu? Nessa mágica eu quero que você escolha uma carta Uma dessas 52 cartas Mas para que eu não te influencie na sua decisão Vou fazer o seguinte Eu vou virar de costas e você vai soltar as cartas Aqui assim, em cima da mesa A quantidade de cartas aleatórias Quando você quiser Você para, memoriza a carta e joga o baralho por cima Pra que eu não tenha dedução da posição da sua carta Mais ou menos de onde você pegou ela Então você alinha o baralho Tá Então pode fazer Pega o baralho Vai jogando as cartas de forma aleatória Na mesa E quando você quiser você para Memoriza Mostra a carta lá pra câmera É importante Que o pessoal veja também E joga o resto do baralho por cima da câmera Pronto Feito Então você escolheu uma carta e ela está em algum lugar aqui no meio do baralho Sim Vou deixar ela aqui em algum lugar que você saiu, tá? Não E eu muito menos porque eu estava de costas e eu não sei onde você parou, certo? Mas você lembra da sua carta aí Sim No começo da mágica eu mostrei que a gente ia utilizar aquela previsão Uhum Eu cheguei perto dela? Não Você acha que eu troquei aquela previsão? Não Não? É impossível porque eu não cheguei perto dela É um pouco de costas Uhum Vê as duas primeiras cartas Um cinco E um três Somando as duas cartas Oito Oito Uhum Conta comigo, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E essa é a oitava carta Uhum Qual foi sua carta? Um oito de ouros Exatamente Oito de ouros A carta é assim Olá pessoas, tudo bem com vocês? Antes de irmos para o tutorial de hoje Eu gostaria de falar da camiseta que eu estava utilizando na performance dessa mágica Nos dois últimos vídeos eu também estava utilizando essa camiseta Pois eu gravei essas performances no mesmo dia E nos vídeos passados teve muita gente reclamando da camiseta que eu estava utilizando Por parecer ser do Che Guevara ou até falaram do Hitler que não tem nada a ver Mas a camiseta que eu estava utilizando era de um mágico chamado Dani D'Artiz Que é muito conhecido no ramo da cartomagia Então não se preocupem Eu não estava utilizando uma camiseta do Che Guevara Muito menos do Hitler E sim de um mágico E galera não esqueçam que está rolando o curso de cartomagia do canal Caso vocês queiram fazer parte dele É só vocês mandarem um e-mail escrito Eu quero para esse e-mail aqui da tela Cursoelc Arroba gmail.com No curso eu posto duas aulas por semana Toda terça e quinta E nele eu ensino mágicas, técnicas, sutilezas de apresentação, teorias da mágica Que vocês não vão encontrar ensinando aqui no YouTube Principalmente as mágicas Que são efeitos que eu aprendi em cursos, workshops, DVDs, livros E é certeza absoluta que vocês não vão encontrar aqui no YouTube E além das aulas, todas as quartas eu dou um brinde a todos vocês que fazem parte do curso E é isso que para vocês saberem o que é, vocês tem que fazer parte dele Certo? Lembrando que o curso está sendo cobrado pelo valor de R$14,99 E para fazer parte dele é só vocês mandarem um e-mail escrito Eu quero para esse e-mail aqui E caso vocês estejam pensando em comprar um baralho para você realizar essas mágicas Ou floreios de Card Spree Acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição Que é o site da CogeCards O site sem dúvida nenhuma é o melhor site de baralhos do Brasil E eu tenho certeza que vocês vão gostar da variedade de baralho Que tem lá a venda No site não vende apenas baralhos Lá eles também vendem DVDs de mágica Sabe aquela mágica do Shinvin que eu fiz aqui no canal Que vocês gostaram bastante? Então lá no site eles vendem Então acessem o site para vocês verem as variedades de produtos que tem lá E caso vocês queiram fazer a compra de algum produto Utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10 E agora sim, sem mais rolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje Galera, de momento eu consegui pensar em três maneiras de executar essa mágica aqui Mas por que eu pensei em três maneiras? Porque eu acho, eu acredito, que vocês não vão querer fazer a primeira versão que eu vou ensinar a vocês Que foi a versão que eu fiz na performance Certo? Essa versão eu utilizo de uma carta gimmick Que no caso é essa carta aqui Quem conhece o baralho rádio deve saber qual é essa carta Como que ela funciona A segunda opção é você fazer uma marcação na carta Então você pega uma caneta permanente E você simplesmente faz uma pontinha assim na ponta Mais ou menos isso daqui Só para fazer uma marcação na carta Para que você saiba que é essa carta aqui E a terceira versão é fazer um crimp na carta Crimp é você dobrar uma carta mais ou menos assim Você pega a carta e dobra ela mais ou menos assim Não muito, só o suficiente para deixar ela mais curvada que as outras Que aí, perdendo ela no meio do baralho Você consegue ver perfeitamente onde a carta está Certo? Então um crimp é uma marcação na carta Uma dobra nela No caso aqui, eu fiz o bubble crimp Que é quando você faz meio que um X na carta Dobra assim, dobro assim Aí ele forma uma espécie de bolha Ele vira uma espécie de botão Então se vocês preferirem e acharem mais fácil Você pode fazer um crimp apenas na ponta da carta Então você simplesmente dobra a ponta da carta Que já é o suficiente para você saber onde ela está Certo? Antes de ensinar a mágica eu vou mostrar Como que funciona essa carta gímica aqui Que é a mesma utilizada no baralho rádio Essa carta aqui, ela é uma carta normal de baralho Só que um pouco cortada aqui na parte de cima Então ela é um pouco menor que as outras cartas do baralho Aqui ó, para vocês terem uma noção de tamanho Vou colocar uma atrás da outra Vocês conseguem ver exatamente quão menor ela é Não é muito, é uma diferença muito pequena Que é o suficiente para você conseguir realizar o efeito de hoje Vocês conseguem ver o tanto que ela é menor? Então é uma diferença bem pequena E para fazer esse gímico aqui É só vocês pegarem uma tesoura E cortar a parte de cima Fazendo o contorno da carta Que é certinho Você vai fazer a curvinha aqui de cima Depois você vai fazer a parte reta, né? De cima da carta E galera, não corta muito Corta bem pouquinho Para que não fique claro que você fez um corte na carta Tem que ser um corte bem pequeno Como vocês viram ali A diferença de tamanho é quase nada É apenas um corte para você encontrar ela Com um pouco mais de facilidade no baralho Mais ou menos assim É um corte bem pequeno mesmo Não sei se vai dar para ver Mas isso daqui foi a grossura do tanto que eu tirei da carta Então pronto Depois que vocês já fizeram a carta gímica Vocês já podem começar a mágica Mas antes Vocês precisam fazer a previsão Certo? E na previsão tem que estar escrito que A somatória das duas primeiras cartas Nos dirá a posição da sua carta Então é uma previsão bem simples Que se vocês preferirem Pode deixar essa previsão no bloco de notas Postar no Instagram O que vocês quiserem Eu deixei a previsão no papel Certo? Então depois que você fez a previsão E fez a carta gímica Cortando ela ou fazendo a marcação aqui na ponta Ou então fazendo o crimp Você já pode começar a mágica Antes de apresentar a mágica Você precisa fazer um preparo no baralho E o preparo é simples É só você pegar a carta gímica E deixar na base do baralho Uma coisa importante Essa carta aqui é o valor de número 5 Certo? Essa carta aqui é o valor de número 5 Eu, na mágica Quero forçar a oitava posição Então para que a somatória das duas cartas dê 8 Eu preciso de uma carta de valor de número 3 Certo? Então vamos procurar um 3 aqui no baralho Já encontrei 3 de ouros Certo? E esse 3 aqui Você vai colocar na oitava posição do topo do baralho Por quê? Porque eu quero forçar a oitava posição na mágica Porque na previsão aqui está escrito Que a somatória das duas primeiras cartas Nos girar a posição da carta no baralho E eu quero que essa posição seja a oitava posição do topo do baralho Certo? Então essa carta aqui de valor de número 3 Eu vou deixar na oitava posição do topo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E na oitava posição eu coloco o 3 E esse daqui eu preparo para você realizar a mágica de hoje E agora sim você já pode começar a sua apresentação Você vai chegar no seu espectador e vai explicar como que a mágica vai funcionar Você fala Bom, eu poderia pedir para que você escolhesse uma carta Mas eu não quero te influenciar na sua escolha Então para que não haja dúvidas Eu vou virar de costas e você mesmo vai escolher as cartas Então como que vai funcionar? Eu vou virar de costas e você vai jogar as cartas assim na mesa de forma aleatória Da maneira como você quiser Quando você quiser você para, memoriza a carta E depois joga o resto do baralho por cima Enquanto eu estou explicando para o espectador o que ele tem que fazer Eu, o mágico, tenho também que fazer uma coisa Que é um preparo no baralho Enquanto você explica para o espectador como que a mágica funciona O que você tem que fazer Enquanto você vai jogando as cartas assim na mesa de forma aleatória Você precisa parar na carta da oitava posição Que é aquele 3 lá que a gente tinha feito o preparo, lembra? Por que a gente precisa fazer isso? Vocês vão entender daqui a pouco Então você vai jogando as cartas aqui, 3, 5, 6, 7 E na oitava carta eu paro Aí eu faço de conta que estou memorizando a carta Só para explicar para o espectador que ele tem que fazer E aí você explica que você tem que jogar o resto do baralho por cima Ou seja, fazendo isso A carta gimmick fica exatamente em cima daquela carta de valor de número 3 Que a gente tinha deixado na oitava posição Certo? Então vamos lá mais uma vez O baralho estava exatamente assim Eu vou soltando as cartas 3, 5 Enquanto eu vou soltando as cartas eu vou contando E explicando como que a mágica vai funcionar para o espectador também Já soltei 5 aqui 6, 7 Quando chegar na oitava carta Eu faço de conta que estou memorizando Aqui é o 3 Eu parei exatamente no 3 Vou jogar a carta E aí você explica que quando ela quiser Ela vai jogar a carta aqui por cima E o restante do baralho por cima da carta dela E depois a linha Para que você não tenha dedução nenhuma da posição da carta dela Certo? Então esse daqui é o preparo que você precisa fazer Enquanto você explica para o espectador como que a mágica vai funcionar Depois de feito isso Você pode realmente virar de costas E o espectador vai fazer o que você explicou E ele pode soltar as cartas de forma aleatória A quantidade de cartas que ele quiser E parar onde ele quiser também Digamos que ele parou mais ou menos aqui Vai memorizar a carta Que no caso aqui foi um 6 de paus Vai deixar aqui em cima das outras cartas E vai jogar o restante do baralho por cima E depois alinhar todas as cartas Para que você, o mágico, não tenha dedução da posição da carta dela Aqui no meio do baralho Certo? Para a mágica finalizar E para que a mágica dê certo Agora você só precisa fazer uma coisa Você vai apresentar a mágica, obviamente Só que antes de finalizar a mágica E mostrar a previsão para o espectador Você precisa cortar o baralho e completar Então o corte que você vai fazer É exatamente naquela carta gimmick que você fez Aí você fala, tá, e como que eu uso aquela carta gimmick? Como vocês viram, aquela carta está um pouco cortada Ou seja, quando você folha o baralho mais ou menos assim Aqui por trás Você consegue achar a carta com muita facilidade Por quê? Porque ela está diferente das outras Ela está um pouco menor Então quando você folha o baralho assim Você encontra ela tranquilamente Então fazer essa mágica com a carta cortada Fica um pouco mais fácil E um pouco mais natural Na hora de você executar a performance Por quê? Porque você está simplesmente cortando o baralho aqui Fazendo isso eu encontro a carta Sem ver, eu não preciso nem ver Só de folhar o baralho aqui por trás Você sente quando você chega na carta Porque o próprio baralho dá uma travada Ele para Então folhando o baralho aqui por trás Você encontra a carta Aqui ó Vou mostrar aqui a carta Está até marcado aqui E aí você vai cortar esse monte aqui Onde está a carta para o topo Caso você não queira fazer com a carta cortada Então é só você passar as cartas assim Procurar a marcação que você fez nela Aqui né Que no caso você pintou a pontinha E quando você encontrar Você passa o bloco para cima E fazendo essa mágica com o crimp Só de olhar para o baralho Você vai ver onde a carta está Porque ela vai estar levemente curvada Então é só você vir nela Cortar e passar um monte para cima Depois de feito isso Você pode mostrar para o seu espectador a previsão Ele vai ler o que está escrito nela né Que é a somatória das duas primeiras cartas Nos girar a posição da carta dela E aí é só você contar Que a mágica vai dar certo Aqui ó A somatória das duas primeiras cartas É um 5 e um 3 Somando essas duas cartas Vai dar 8 Conta aqui comigo ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E na oitava posição Vai estar o 6 de paus Que foi a carta selecionada Galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero que vocês tenham entendido Como que a mágica funciona Caso vocês não tenham entendido É só vocês comentarem aqui embaixo Que eu tento tirar dúvida de todos vocês E é isso aí Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo até aqui E até a próxima